Olá, amigos, no ar o programa Questão de Ordem, aqui pela TV Assembleia e também FM Assembleia 96,7. Hoje nós vamos falar de tecnologia de informação e democracia participativa, um assunto extremamente importante e atual. Como fortalecer uma democracia usando dos mecanismos que a tecnologia nos dispõe. Esse assunto foi debatido em uma audiência pública aqui na Assembleia, nesta segunda-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, presidida pelo deputado Sérgio Aguiar, por iniciativa do deputado Renato Roseno, do PSOL. Participaram do debate o Marco Conopac, do Instituto Tecnologia e Sociedade Rio, desenvolvedora de um aplicativo Mudamos, que a gente vai falar sobre ele aqui no programa. Também participou da audiência o Carlos Sampaio, secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Ceará. Andréa Saraiva, web-activista e consultora de tecnologia da informação. O deputado Sérgio Aguiar, presidente da CCJ, da Assembleia. E o autor do requerimento, o deputado Renato Roseno, além de pessoas que se interessaram pelo tema e que participaram como ouvintes da audiência pública da CCJ. Um exemplo de tecnologia que pode contribuir para o fortalecimento do processo democrático é o aplicativo Mudamos. Ele foi lançado em 2014 como uma plataforma colaborativa para solucionar desafios de interesse público. O objetivo é criar um debate informado através da participação de amplos setores da sociedade civil, utilizando a tecnologia para convocar a população a encontrar respostas para problemas sentidos pela coletividade. Entre outros recursos, a utilização do aplicativo facilita, por exemplo, a coleta de assinaturas para a propositura de projetos de iniciativa popular. Esse é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Cumprimentando a você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia e também pela FM 96,7. Aqui comigo no programa o deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, advogado, deputado estadual pelo PSOL, militante socialista, é servidor público federal de carreira, ele é lotado na Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O deputado Roseno está no seu primeiro mandato de deputado estadual eleito com 59.887 votos pela coligação frente-esquerda, PSOL, PCB, PSTU. Ele foi o terceiro mais votado de Fortaleza na eleição de 2014 e o 18º deputado estadual mais votado dentre os 46 eleitos para a Assembleia. Aqui também o Marco Conopac, que é o coordenador de projetos Democracia e Tecnologia do Instituto Tecnologia Sociedade UITS do Rio. O Marco Conopac é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, já trabalhou na assessoria do Ministério da Justiça na coordenação da consulta pública, da regulamentação do marco civil da internet. Esse é o tema de hoje do Questão de Ordem e eu cumprimento meus dois convidados, deputado Roseno, Marco, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renato. Prazer em recebê-los. Deputado, nos apresente, nos posicione para os nossos ouvintes da rádio, para o pessoal que nos vê na TV, qual foi o objetivo desse debate? Porque eu costumo dizer aqui, deputado Roseno, não é a primeira... Eu sempre digo, a democracia brasileira parece que tem medo de ouvir o povo. Isso, a democracia é sem o povo. Sem povo, nós não fazemos plabiscito, não fazemos consultas. É impressionante isso. Você tem toda a razão. Acho que essa é a sensação de todos nós, de que o sistema político, o sistema representativo tradicional, ele sequer representa. Ele não representa os anseios da maioria da sociedade. Esse Congresso talvez seja o Congresso mais distante, inclusive, dos anseios da sociedade. Inclusive, nós estamos agora num momento de supressão democrática. Indiscutivelmente, um déficit democrático. O Temer é o governo com menos de 5% de aceitação popular. Mas esse é um problema que não se circunscreve ao Brasil. O mundo inteiro hoje se questiona sobre a qualidade do processo democrático. Acho que todos nós que temos apreço pela democracia, sabemos que é necessário ouvir mais a população, envolver mais as pessoas no debate dos grandes temas da atualidade, o meio ambiente, os direitos. Nós estamos vivendo aí um mundo bastante instável. E é necessário ver como as pessoas podem se envolver mais para que, em elas se envolvendo mais, elas decidindo mais, elas opinando mais, o poder das grandes corporações não se faça tão gigante como é hoje nos processos políticos. Veja, você que está me vendo agora, você deve ter algum tipo de aplicativo no seu celular. Ou então você deve já ter feito algum tipo de transação bancária na internet, no seu local de trabalho ou até na sua residência. Mesmo sabendo que nós ainda temos um grande nível de exclusão digital. Por que não utilizar essas tecnologias para que você, da sua casa, do seu local de trabalho, da sua associação comunitária, possa opinar mais e participar mais? Ou seja, um dos pressupostos da democracia ocidental, na verdade, muito antes, inclusive, do liberalismo, há 24 séculos atrás, era que a democracia tinha que se dar em assembleia, em uma grande ágora. Ou seja, a tecnologia nos permite que todos possam ser ouvidos e que todos possam, portanto, ali definir quais são as suas opções. Você está falando em aplicativo, deputado? Por exemplo, nos celulares, as pessoas já baixaram o aplicativo da rádio e da TV. Aqui, este programa pode ser acompanhado pelo celular, pelo aplicativo da TV, quem quiser ver a imagem e quem quiser ouvir pela rádio. E a pessoa poderia... Nós estamos todo dia na FM Assembleia. A pessoa poderia, inclusive, usar esse aplicativo em alguma das suas funcionalidades para opinar, para opinar sobre determinados temas. Você tem toda a razão. A Constituição de 88, ela consagrou o princípio democrático. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. A letra da Constituição é essa. A democracia direta vem, antes, inclusive, o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. No Brasil, esqueceu-se o primeiro elemento, que era o da democracia, de fato, direta, e temos uma representação sem povo. Eu fiz um projeto de decreto legislativo convocando, por exemplo, um plebiscito, para que as pessoas opinassem sobre a concessão da energia elétrica, que vai completar 20 anos, foi uma concessão de 30 anos. Esse é um mecanismo. A gente poderia utilizar vários outros mecanismos, desde consultas locais, ou seja, sobre questões muito locais, a questões mais... questões estaduais, por exemplo. Se pessoas concordam com a agenda de obras do governo do Estado, concordam com determinados temas que envolvem toda a nação... A AMC, por exemplo, como é que... O senhor tem toda a razão. Os americanos são consultados sobre tudo. As eleições nos Estados Unidos. Isso, e nós estamos agora... Exato. Quando você... Em vários países, né? É, os Estados Unidos. Exato. Quando você vota, as pessoas, às vezes, não sabem isso. Você vota na eleição e você, no mesmo momento da eleição, se fazem várias outras consultas. Exatamente. Eu entrei com um projeto de decreto legislativo para que o plebiscito sobre a concessão de energia elétrica se desse quando da eleição. Então, isso era uma possibilidade. Hoje, na CCJ, nós debatemos exatamente isso. Como é que a Assembleia pode aderir a esse movimento no sentido de que a iniciativa popular de lei possa se dar através de assinaturas eletrônicas? Porque, veja só, aqui a Constituição do Estado determina 1% de eleitores. Isso dá, mais ou menos, quase 70 mil assinaturas. Você conferir manualmente 70 mil assinaturas é um procedimento muito custoso para qualquer instituição e, sobretudo, tanto para a Justiça Eleitoral como para a Assembleia. Se nós já temos um procedimento que assegure isso, que certifique essa assinatura eletrônica, isso, em poucas horas, pode ser feito. E isso é a contribuição que o Mudamos dá. O Mudamos é uma expressão de uma cesta de possibilidades. A tecnologia nos abre um conjunto de possibilidades que têm que ser exploradas. Bom, e o Marco Konopak está aqui para nos explicar. Mar, o que é o ITS, inicialmente, que é esse Instituto Tecnologia e Sociedade. Você coordena lá projetos Democracia e Tecnologia. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Renato. O ITS é um instituto de pesquisa que realiza pesquisas na área de Direito e Tecnologia, Democracia e Tecnologia, e Inovação e Empreendedorismo. E tem em sua missão buscar soluções criativas a problemas brasileiros através do uso da tecnologia. E foi justamente pensando no modelo... Criado quando, Marco? Foi criado em 2013. Em 2013. Em 2013. 2013. Ok. Isso. Uma dessas soluções criativas que nós buscamos implementar foi justamente o aplicativo Mudamos, porque a gente percebeu que existia um direito constitucional que não estava sendo efetivo. Hoje é muito difícil coletar assinaturas para leis de iniciativa popular em papel. E se elas são difíceis de coletar, elas são impossíveis de verificar, de conferir. Então, o ITS, pensando, olhando essa realidade, percebeu que poderia ter uma solução criativa para esse problema que era nítido na sociedade. E aí, a partir disso, a gente inscreveu o projeto para concorrer ao Prêmio Desafio de Impacto Social Google. A gente recebeu um orçamento para isso e desenvolvemos esse aplicativo que hoje, agora, está testado e nós conseguimos comprovar que ele realmente pode transformar essa realidade. E agora, dialogando com diversas casas legislativas, aqui na Assembleia Legislativa de Ceará, mas também a cidade de João Pessoa, foi a primeira Câmara Municipal a manifestar e adotar... Não, e adotar como o aplicativo, o primeiro aplicativo para assinaturas eletrônicas... Aonde é a Câmara de... De João Pessoa, na Paraíba. Hoje, quantas casas legislativas já aderiram formalmente, por exemplo, só a Câmara Municipal de João Pessoa. De Sorocaba e... Sorocaba, no mesmo processo que você vai iniciar aqui... Processo de adesão. Exato. Então, é que tem todo um processo de negociação política... O Mudamos permite o quê, meu caro Marco Conopac? O que é que o... Digamos que a Assembleia também, ela ingressa nisso, que isso é importante. O que é que ele permite, o Mudamos? O Mudamos... Fazer consulta pela internet, é isso? Não, não. O Mudamos, ele é um aplicativo que resolve um problema muito específico, que são as assinaturas para a Lei de Iniciativa Popular. Leis, né? Projetos de Lei de Iniciativa Popular. Exato. É que o Mudamos, ele surgiu em 2014, com uma plataforma mais ampla, com uma caixa de ferramentas para soluções públicas. Então, a gente tem uma plataforma de debate que trouxe o debate de diversas temáticas importantes para a sociedade brasileira, e que nós produzimos importantes relatórios, que depois foram compartilhados com o poder político, com o sistema político, com deputados e atores políticos. Mas que, nesse momento, nós percebemos que esses relatórios não tinham uma interferência direta na política institucional. Ou seja, era muito mais... Nós tentávamos convencer os deputados das temáticas para que se fossem levadas, mas aí, por essa questão da democracia sem povo, esses relatórios não ecoavam e não produziam resultados efetivos. Daí, também surgiu essa necessidade, essa importância, essa vontade do ITS de vamos produzir algo que realmente traga um impacto efetivo da população na política institucional. O aplicativo já está na... Já. Você já pode baixar de forma gratuita na Apple Store, na Google Play. Google Play. Está lá. Mudamos. Exato. E lá já existe uma série de... Já foi testado e ele está pronto para ser utilizado. Já está coletando assinaturas para os projetos de lei que estão lá. Quem olhar aquela lista de projetos de lei e tem uma ideia ou tem uma ideia antiga e quer propor um projeto de lei, também, através do aplicativo, tem uma opção Proponha um PL. E se esse PL segue requisitos mínimos de princípio lógico, como, por exemplo, a lei não ser flagrantemente inconstitucional, esse projeto pode subir no aplicativo e já estar à disposição da população para também agalear apoios e assinaturas para a sua apresentação. Deputado José, no caso aqui do Ceará, quer dizer, o Mudamos poderia ser usado para projetos específicos daqui. E aí, evidentemente, só poderiam assinar eleitores do Ceará. Isso. A Iniciativa Popular de Lei, ela é um instrumento da Constituição de 88, mas ela nunca foi aplicada... E ela está recepcionada na Constituição Estadual. Ela foi recepcionada em 89 pela Constituição Estadual, inclusive com um limite menor, o 1%, o que seria hoje, talvez, 67 mil assinaturas. Ao lado da Iniciativa Popular de Lei, existe a Iniciativa Compartilhada, que é um instrumento aqui do Estado do Ceará, que é a ideia de que uma entidade civil dê uma sugestão à mesa diretora e a mesa diretora faça tramitar aquele procedimento. Esses dois institutos, eles não têm sido utilizados. Ou seja, o problema hoje não é tecnológico. Ou seja, o problema não é as soluções que a tecnologia pode dar. A tecnologia, inclusive, está muito mais na frente. A tecnologia hoje pode ter... Até, eu estava vendo agora, tem companhia aérea fazendo check-in com reconhecimento facial. Ou seja, o problema hoje não é mais da solução tecnológica. A questão central é da estrutura política. Ou seja, é lutar para a desconcentração dos poderes políticos. E, de fato, que o sistema político se abra ao povo. Ou seja, plebiscito, referendo, Iniciativa Popular de Lei, consultas. Melhora a democracia. Uma democracia sem povo não é democracia, é uma autocracia. Agora, obviamente, nós sabemos, nós não somos ingênuos. A quem interessa a autocracia? Interessa as corporações. Aquilo que, mais recentemente, um cientista político chama de corporocracia, que é o governo das corporações, as corporações influenciam diretamente as casas parlamentares e a agenda parlamentar, e o povo não consegue fazer isso. Mas aí, deputado Rosendo, concordo com o senhor, mas se levou aqui no Brasil a um extremo tão grande que o povo apartou nisto. E aí, nós estamos em um impasse. Ou você coloca o povo no centro dessas discussões, ou essa democracia está fadada a ir para o Léo, porque não há democracia sem povo, e é um impasse institucional brasileiro hoje. Eu concordo com você. O povo não se sente representado nessa forma de representação que se criou. De quatro, quatro anos, o povo vai lá, vota e dá um cheque para o representante, etc, etc. Essa dissociação, ela deveria ter levado à indignação, ela levou à indiferença. E a indiferença, ela não mobiliza. Hoje, uma gigantesca parcela da população brasileira é indiferente, ela trata com repulsa. Só que essa repulsa, ela tem que ser transformada em indignação. E uma agenda positiva, uma agenda que, olha, mais forma de participação popular, mais poder popular contra, obviamente, esse poder das corporações. Repito, assim, só vai haver democracia se a corporocracia perder poder. Essa é a questão central. Por isso que é necessário ter mecanismos. E é super importante isso que você não fala, em especial porque uma democracia, a gente só vai conseguir superar essa descrença com o sistema político, chamando o povo ao debate, ao diálogo. Por isso que é super importante que instrumentos de participação não sejam vistos pela classe política como uma desconfiança, como uma ameaça. Mas, muitas vezes, tem essa tendência de se... Acabou. Muitas vezes tem essa leitura de que abrir a participação é uma ameaça ao sistema político. Muito o contrário. Porque você pode perder espaço de poder. O ITS foi ao Congresso apresentar esse projeto lá? Foi. Ao Senado, à Câmara? Nós fomos convidados pela Comissão da Reforma Política, independente da discussão... Sim. Agora? Sim. E existe um... Independente da discussão geral sobre a reforma política, existe um capítulo da reforma política super importante que está sendo pouco discutido nos meios, que é o capítulo sobre democracia direta. Essa reforma política está buscando olhar para os instrumentos de democracia direta e de aproximação do povo. E, dentro desse capítulo, se discute a adoção de assinaturas eletrônicas para a lei de assistência popular. O ITS se tornou referência nessa questão e, inclusive, foi convidado pela Comissão da Reforma Política para prestar a sua opinião e o seu formato técnico de como isso é feito. E, hoje, esse relatório tem contribuição do ITS. Quantos países já usam esse tipo de aplicativo? Me parece que tem um país num mundo... Claro que ninguém pode comprar o Brasil com a Suécia, etc., mas lá chegou-se ao ponto do jeito de voltar de casa, do próprio computador. Sim, na Estônia. Na Estônia. Ele não precisa se deslocar a cabine. A Constituinte foi uma Constituinte praticamente com uma Assembleia direta, no caso da Estônia. Acho que tem várias... Claro que nós estamos longe dessa situação. Não, nós estamos longe, mas acho que várias alternativas são postas hoje. Por exemplo, você tem... Agora, isso pressupõe outra cultura política. Por exemplo, você falou de países que já têm a cultura do plebiscito e do referendo. Você pode citar, veja, há trajetórias no mundo inteiro em que o plebiscito e referendo em papel já é muito praticado. Transpor isso para o meio eletrônico é muito mais fácil. O Brasil nem começou a vivenciar ainda essa cultura do plebiscito e do referendo. É, esse é um outro instrumento constitucional garantido na Constituição de 88 que... Pouco usado. Pouco usado. Se a iniciativa popular nunca foi usada efetivamente, o plebiscito e referendo, a gente estava comentando isso hoje, isso lá na audiência, que ele foi muito pouco usado. A lei da ficha limpa foi compartilhada, né? A lei da ficha limpa, ela foi alvo de uma grande iniciativa valorosa, nós temos que elogiar, de coleta de assinaturas, mas elas não chegaram a ser conferidas na totalidade para que o projeto tramitasse como de iniciativa popular. Ele é fruto de vários deputados. Vários deputados aquiheceram, recepcionaram e passaram a tramitar aquele projeto de lei como se fossem seus autores. Mas tem que ser direto, né? Ela tem que vir do povo direto para a tramitação. Põe no mar. Não, eu ia comentar que, inclusive, se você for no site da Câmara e consultar a ficha limpa, que tem todo o histórico de tramitação, você vai ver que a autoria está lá da relação de deputados que adotaram a ficha limpa. Mas, assim, a gente, como mudamos, quer que o primeiro projeto de lei tenha lá a autoria, a iniciativa popular. Com o carimbo da iniciativa popular. E o mudamos facilita isso na medida que garante essa coleta. Sim, porque... Com toda a segurança, Omar? Com toda a segurança. Perceba, hoje você faz quase tudo através do seu celular. Sim. E o celular, inclusive, agilizou muito os processos de comunicação. Você se comunica direto e facilmente com muitas pessoas. Você, tendo na possibilidade, na palma da sua mão, com o aplicativo, assinar um projeto de lei, isso demora, isso levaria muito menos tempo para você coletar do que você passar com uma prancheta coletando assinaturas de um a um. Com as praças ali, o dia todinho. Exato. Essa mobilização não é excluída, mas você amplia o escopo digital de incluir pessoas que não seriam incluídas normalmente de uma forma estrondosa. E, com a tecnologia que o ITS criou, você... É pelo número, então, do... A pessoa tem que colocar o número de título do eleitor. Do título do eleitor. É um requisito legal, né? Para toda a iniciativa popular, você tem que ter a identificação do eleitor, porque a Constituição fala em subscrição de eleitores. E aí você tem que verificar se esse eleitor é da domicílio eleitoral correto, se ele é um eleitor com plenos direitos e tudo mais. E quando a pessoa... Isso é muito mais rápido pela... Totalmente, totalmente. A conferência, me permita, Marco, o Marco fez um cálculo que, hoje, conferir um milhão e meio de assinaturas duraria duas horas. Exatamente. Duas horas. Nesse procedimento. E sendo que, de outra forma, nem se tem ideia, porque nunca foi feito pela impossibilidade. Impossibilidade total. Bom, eu estou aqui com o deputado Renato Rosene, deputado estadual do PSOL, o Marco Conopac, que é do ITS, que é o Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio, e a propósito de um debate, de uma audiência pública, digo melhor, da CCJ aqui da Assembleia, sobre tecnologia de informação e democracia participativa. E eles vieram aqui trazer esse assunto, questão de ordem. Vou fazer um intervalo rápido. A gente volta já. Voltamos com o programa questão de ordem. Hoje, nós estamos falando de tecnologia de informação e democracia participativa. Abraçando a você que nos acompanha na TV e na FM Assembleia 96,7. Eu estou aqui com o deputado estadual Renato Rosene, do PSOL, e o Marco Conopac, que é coordenador de projetos de democracia e tecnologia do Instituto Tecnologia Sociedade do Rio. O Marco é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. Você é paranaense, não é, Marco? Sou paranaense. De Araucária. De onde? De Araucária. Araucária. Muito bem. Bom, eu não sei se lá na audiência vocês trataram do assunto, mas a propósito da ideia do aplicativo Mudamos aqui no Ceará, nós estamos em avançado processo, deputado Rosene, de biometria dos eleitores. Várias cidades do Ceará, a Eusébia aqui já está, o processo concluído e o TRE tem expandido. Ou seja, ninguém assina mais nada, é o polegar, é a impressão digital. O TRE, o doutor Carlos Sampaio, esteve hoje conosco, o secretário de Tecnologia da Informação, ele nos deu o dado que até hoje já temos 50% do eleitorado cearense já cadastrado à biometria. Até maio de 2018, 75% já estarão cadastrados. O que torna, então, o caminho sem volta, né, deputado Rosene? Mas ele colocou um problema que é super importante, que se levar em consideração, é que com a biometria não se assina mais. Não se tem assinatura. E aí, você, ao mesmo tempo, também não tem um histórico físico ou alguma contraprova das pessoas que participaram daquele processo. Ou seja, como é que você garante a questão da contraprova digital e física? É, porque quando a iniciativa popular de lei foi pensada, não havia biometria. Então, o que você pensava? O eleitor assina o livro da eleição e ele assina a futura proposta de lei. E caberia à justiça eleitoral conferir essas assinaturas. Com o fim da assinatura, obrigatoriamente, a iniciativa popular de lei vai ter que migrar também, vai ter que migrar para outro ambiente. Mas o Mudamos vai por outro caminho, Renato, porque quando a pessoa assina com o Mudamos, a gente, obviamente, não quer reimprimir, mas a gente gera um PDF com a lista de assinaturas. E no limite, a pessoa que tem esse PDF, pode ser a autoridade legislativa e tal, pode conferir um a um. É claro que a gente recomenda um processo automatizado justamente para conseguir agilizar o processo. Mas se quiser conferir, pode conferir, porque é uma segurança do sistema. Exato. Isso é uma coisa quando a gente debate sistema eleitoral e, especialmente, processo da urna eletrônica e tal. Como é que nós construímos ferramentas de auditabilidade no processo eleitoral que sejam de domínio público? Isso é muito importante. Veja, eu acho que o gestor público tem que buscar a transparência. Veja, um gestor do executivo que busca a transparência ativa, que ele entregue os dados, inclusive das obras, preços, licitações, a sua agenda de audiências. Hoje você vive num país que o presidente da República recebe um mega empresário às 23 horas fora da agenda na residência oficial. Isso é a completa obscuridade nos negócios públicos. Portanto, há uma necessidade de ter transparência ativa. Havendo transparência ativa, daí a tecnologia deve estar à disposição. O Mudamos é uma excelente expressão disso. Mas nós podemos, inclusive, caminhar para várias outras searas, como essa do controle das obras públicas, o controle dos preços, as compras governamentais, o custo, o custo do Estado. As pessoas, às vezes, dizem assim, qual é o custo real do Estado? Ou então, por exemplo, as renúncias fiscais. Por exemplo, eu tenho feito reiteradas emendas para que os benefícios, digamos assim, das renúncias fiscais, eles sejam melhor detalhados. Você tem esse ano, por exemplo, um bilhão de reais, um bilhão de reais de renúncias fiscais no Estado do Ceará. E a contrapartida é simplesmente uma frase genérica, que é aumento do PIB. Mas isso tem que servir. Ou seja, qual é, de fato, esse aumento do PIB? O que mudou real, né? Não, ele foi medido. Quantos empregos foram gerados? Quais foram os setores? É necessário que a população tenha acesso a isso. Um bilhão de renúncia fiscal é muita coisa. Muito bem. O Marco Konopak, eu até conversando com o deputado Roseno, a propósito do encontro lá na CCJ, na audiência pública, a gente falou sobre essa questão que hoje está... Fortaleza, por exemplo, fez um evento domingo aqui, eu vi nos jornais. É um movimento nacional exigindo a impressão do voto no Brasil. Você vota, se gera um voto impresso, você confere se é aquilo mesmo que você votou e coloca numa urna para possibilitar, inclusive, uma checagem, até por amostra. Vamos checar tantas urnas aí para esse bate. Eu acho que esse controle é importante. Eu não estou aqui desconfiando da urna eletrônica. Mas eu acho que quanto mais controle, melhor. E me ocorreu... Você parece que participou de um evento nos Estados Unidos de controle de auditagem, de eleição, uma feira. Por exemplo, por que os americanos, uma coisa que sempre... Por que os americanos não automatizam o processo deles, que ainda é no papel, a gente vê o papel, o americano vai votar, é uma folha, parece um papel ao maço, negócio antigo em que eles votam, fazem tudo. E eles não aderem à urna eletrônica. Eles não confiam na urna eletrônica brasileira? Não, não é... Eu acho que ali o problema é um pouquinho mais complexo. Porque os Estados Unidos têm autonomia estadual sobre processos de eleição e tal. Então, eu acho que lá seria muito mais complexo tentar implementar um sistema unificado de votação, com padrão X e tal. Mas lá eles têm uma urna eletrônica. Aqui você tem um registro eletrônico. Alguns Estados utilizam-se de meios eletrônicos de votação já há um tempo. Então, não é que eles não adiram. Eles não têm esse sistema unificado que nós temos aqui no Brasil. Eu vou falar para você, Renato, eu tenho muito orgulho do sistema eleitoral brasileiro ser todo... Foi um pioneiro na questão da informatização. Mas eu tenho essa ressalva justamente de você ter mecanismos públicos de auditabilidade desse sistema. E uma das questões que eu levanto a questão é por que, por exemplo, o software da urna eletrônica não é um software livre, um software aberto? Para que toda pessoa possa olhar e verificar como aquilo funciona. Não é. Não é. Hoje, você tem ali... O TSE tem uma prática de abrir o código para certas pessoas, para fazer uma auditabilidade em pequena escala. Mas não é um software aberto. E a gente, eu pelo menos que trabalho com tecnologia também, sei que a melhor forma de auditar uma tecnologia é ter acesso ao código daquela tecnologia. E isso não significa se tornar o sistema inseguro. Pelo contrário, os sistemas mais seguros do mundo hoje são sistemas com código aberto. Por exemplo, o software que é mais usado em servidores hoje é o sistema Linux, que provavelmente algumas pessoas saibam, conheçam esse sistema operacional. Ele é usado em 80% dos servidores do mundo. Os servidores são aquelas máquinas que entregam o site, que fazem o seu WhatsApp funcionar. Ou seja, como é que as pessoas têm tanta confiança? Como é que essa confiança foi gerada? Justamente por conta que é um sistema aberto, que as pessoas podem saber como aquilo funciona. E isso no Brasil não acontece. Então, movimentos como esse de impressão do voto, eu acho que é um elemento interessante para você ter esse mecanizado de ditabilidade. Mas você poderia ter instrumentos mais baratos, que não necessitassem a reimpressão e gasto de papel, que garantiriam a mesma segurança se tivesse a postura. Por que o TSE não quebra esse sigilo aí? Porque essa questão da impressão do voto, a desculpa, eu acho, nessa altura do campeonato, o ministro, o presidente do TSE, ele apenas disse o seguinte, que não vai ter dinheiro para isso. Ora, mas isso não é uma desculpa aceitável. Então, vamos para um outro mecanismo, mais barato, que a gente possa ter um mínimo de auditagem. Eu acho que o Brasil não pode ficar se vivendo. Não tem dinheiro, ninguém vai fazer como... Mas tem dinheiro para muitas outras coisas e não tem dinheiro para isso. O argumento puro e simples de que, ah, essa é uma tecnologia brasileira que nós tomamos cuidado com o processo de auditabilidade, eu acho que não é um argumento que é sustente, que seja robusto. Ao mesmo tempo, talvez o TSE tenha esses receios de dizer, nossa, mas eu vou abrir o código e posso expor a minha tecnologia. É bem complicado, assim, eu acho que é um processo de convencimento e aí acho que são espaços como esse que fazem a gente problematizar e se debater. Essa segurança tem que ser distribuída. Por exemplo, o Marco colocou uma questão que... Você confia na urna? Não, eu tenho um senão que é esse do software proprietário, porque você coloca toda a democracia brasileira na mão de uma empresa. Pronto. Essa questão, eu sou usuário de software livre, eu uso software livre também, acho que porque é mais seguro, porque é por uma questão de princípio. Inclusive, eu defendo que o poder público não gaste dinheiro, a não ser sistemas que não haja, digamos, em paralelo. Ou seja, a maioria das aplicações no poder público, que são aplicações de suite de escritório, poderiam ser feitas razoavelmente bem ou muito bem com software livre, com servidores. Isso é importante, porque você garante exatamente essa... você garante tanto o menor custo do poder público com a aquisição de software, portanto, ele vai circunscrever a aquisição de licenças proprietárias, algo que não haja paralelo. E, por outro lado, ele vai fortalecer uma comunidade que ela se audita. Isso é muito importante. Tem outra cultura, porque tem uma questão que, às vezes, a gente não pode ter uma relação acrítica com a tecnologia. A tecnologia hoje, ela está absolutamente vinculada com os processos de acumulação de riqueza. Ou seja, quem controla a tecnologia controla o poder. E isso vem desde a primeira revolução industrial. Quem está... quem domina a tecnologia, domina o processo econômico. Portanto, é necessário não permitir a concentração também de tecnologia. Nós estamos agora no limiar desse processo, em que os procedimentos tecnológicos, eles estão também sendo o alvo das grandes corporações. Se você for ver, está tudo migrando para um punhado de pouquíssimas corporações, que elas estão dominando tudo, as redes sociais. Mas, hoje, há uma concentração na convergência midiática. Quem é dono da fibra ótica, agora é dono do sinal e é dono do conteúdo. E ele quer entregar tudo num único pacote. E você vai ser vigiado. Daí a necessidade, quando a gente faz esse debate sobre democracia e tecnologia, nós também o colocamos no seguinte patamar. Em exigindo que a tecnologia participe da democracia, nós também exigimos que a tecnologia seja mais democratizada. Porque nós vivemos um apagão tecnológico no Brasil. O Brasil entrega uma internet de péssima qualidade, caríssima. Se você está fora dos centros, não é nem fora dos centros urbanos. Se você está num bairro afastado de Fortaleza, fora, por exemplo, dos bairros cobertos por fibra ótica, o preço de internet que você vai ter para 256 kbps é ridicularmente alto. Ou seja, isso é um problema de exclusão digital. Muito bem. O Marco, quantas pessoas têm o segredo lá do TSE, da urna? Você sabe precisar? Ah, não sei o detalhe. Esse grupo, quem é esse grupo que o TSE confia a questão de fazer a checagem? São funcionários? Não, a empresa que presta serviço do TSE é a J-Bolt, que é um público notório e tal, que é a que detém a tecnologia da urna eletrônica. Mas o TSE regularmente convida pessoas da sociedade de auditoria. A cada eleição o TSE convida os partidos. Os partidos elegem peritos. Todos os partidos são convidados a nomear um perito para que o perito faça auditoria no código. Mas não é um processo aberto, é um processo para os peritos de partidos. De partidos. Exatamente. E a gente podia abrir mais isso. Não, se o software fosse aberto, a sociedade brasileira inteira poderia auditar o processo da urna. E é aquela velha história da participação que a gente estava no começo do programa falando. Quanto mais pessoas dialogando com esse processo, interessadas em olhar como a urna funciona e tal, não deve-se ter medo e receio com relação a isso. Na verdade, esse processo justamente geraria mais confiança na urna, geraria mais confiança no processo democrático. Não, e aprimoramento tecnológico. Veja, se as tecnologias que moveram a revolução industrial tivessem sido todas fechadas, inclusive não haveria aprimoramento tecnológico. Então é necessário que a tecnologia seja aberta, porque como patrimônio da humanidade, como conhecimento humano, você pode dar saltos. Se esse conhecimento fica aprisionado para alguns, é óbvio que os saltos tecnológicos vão ser muito mais lentos, muito mais demorados. É necessidade disso. Eu repito, hoje o apagão tecnológico que a gente está vivendo, a exclusão tecnológica, ela é muito grave, em todos os pontos de vista. A gente podia estar utilizando tecnologia hoje para melhorar a qualidade do transporte coletivo, da gestão da cidade, da matriz energética hoje. Ou seja, essa questão é uma questão política essencial e para melhorar os procedimentos democráticos. Hoje, as pessoas passam quantas horas em rede social? Por que elas não poderiam passar algum tempo da sua vida opinando sobre coisas públicas, sobre interesses públicos, sobre a importância da coletividade? Porque essa lógica da tecnologia hoje, também da rede social, ela individualiza a sociedade. É importante pensar como é que a tecnologia pode, em vez de nos individualizar, ou seja, nos separar, como é que a tecnologia pode nos aproximar de uma grande assembleia permanente. Acho que isso deve ser... E o povo vigiando o poder público. Sem dúvida. Assim, eu não me canso de repetir a Ellen Wood, lamentavelmente nos deixou há alguns anos, que ela pensava isso. Quanto maior o poder popular, menor o poder das corporações. As corporações têm muito poder. Marco, essa nossa tecnologia da urna, ela é exportada para algum país? Ou ela é exclusiva do TSE? Ou não pode ser exportada? Porque me ocorre, às vezes, o seguinte. Nenhum país se interessa pela nossa urna, só o Brasil mesmo. Eu não saberia te dizer, não tenho detalhes sobre isso. Porque, pelo que eu já li e acompanhei, não tem nenhum país, mesmo a tal urna eletrônica americana, tem uma tecnologia diferente da nossa. Não é a mesma. É, me parece que os países, eles querem, obviamente, deter a tecnologia exatamente para não permitir que alguém quebre a... Ah, veja, mas... É uma questão de soberania nacional. É uma questão de soberania nacional. Mas, recentemente, houve aquele escândalo dos russos que poderiam ter influenciado a eleição norte-americana. É, mas não fraudado, né? Não, não fraudado, mas influenciado. Imagina o que seria, por exemplo, um processo de fraude numa eleição como é a eleição dos Estados Unidos. Acho que, de fato, é uma questão de soberania nacional. Mas, sem dúvida alguma, é necessário pensar como permitir que esse processo... Veja, a tecnologia do blockchain, que é essa tecnologia que o... Eu não sou apto, obviamente, a falar tecnicamente disso. Mas, a arquitetura, me parece interessante, que é a tentativa de que a certificação daquele algoritmo se dê de maneira aberta por muitos servidores espalhados no planeta. Isso pode ser muito interessante. A gente pode estar, agora, no limiar, de fato, de uma nova etapa tecnológica em que a segurança não seja dada por um único. Ou seja, quando você diz assim, a instituição X ou o governo Y vai ser o único que vai dar fé pública ou vai dar segurança daquele processo, você concentra poder naquilo. Se você diz, a segurança, a fé pública daquele processo vai ser dada de forma distribuída, aí a possibilidade de fraudar fica menor. Bom, queria agradecer o Marco Konopak, lá do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade no Rio, e o deputado Renato Rosendo, não sem antes, deputado, rapidamente, finalzinho do programa, para o senhor falar para os nossos ouvintes da rádio, FM Assembleia e aqui da TV, a reforma política está começando a ser votada. Vai o distrito. Então, o que é que o senhor... Fim de colegações é uma boa? Cláusula de barreira é uma boa? Distritão ou semidistritão, deputado? Não, na verdade, nós defendemos a reforma política democrática, que é aquela plataforma social, que nós defendemos um sistema muito parecido com o sistema belga, que é o do voto em lista fechada flexível. Você vota no partido, mas vota no candidato. Sem coligação. Sem coligação. As pessoas... Veja, as coligações no Brasil viraram negócio. Negócio. O sujeito monta um partido para, na época da eleição, ele vender o tempo do partido por troca de cargo na futura gestão do prefeito, do governador, do presidente, e assim segue a democracia brasileira. O Chico Anencar, nosso deputado federal, tem chamado de deforma política, porque, na verdade, foi um jeito que esse Congresso, completamente de costas, a revelia da população brasileira, está fazendo para se perpetuar um pouco mais no poder. O distritão. Eu sempre gosto de explicar o problema do distritão. Todo mundo que cita o distritão fala do senhor, dizendo assim, naquela eleição o senhor teria sido deputado federal e não foi, porque não tinha um distritão. Eu fui o segundo mais votado em 2010, tive 114 mil votos, mas, veja, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando na coletividade, no país, no sistema. E outra coisa, o distritão acaba no longo prazo, inclusive com os partidos ideológicos, porque você vai individualizar a eleição, vai ser uma eleição de artistas, personalidades esportivas e de gente com muito dinheiro. Por quê? Porque você, sobretudo, vai esmagar as minorias. Segundo o financiamento, o financiamento continua sendo um tema central, é um absurdo um fundo de 3 bi e meio, nós defendemos... Isso não vai passar. Nós defendemos campanhas muito mais baratas, o Marco trouxe para nós, para a nossa audiência hoje, que a última eleição custou 5 bi. É um absurdo uma eleição de 5 bi. Isso sem contar, por exemplo, os dados oficiais. É, sem contar... Sem contar os caixas 2, 3, 4... É, seja lá o que for, quantos caixas for. E terceiro, você precisa de uma outra composição dos parlamentos em que, de fato, haja debate sobre o projeto de sociedade. Hoje, o que prevalece no Congresso Nacional é o interesse patrimonialista, o velho patrimonialismo brasileiro, desde o Império, passando pela República Velha, pelo Estado Novo. Então, desse ponto de vista, o Brasil não... O Brasil, muitas coisas mudam para não mudarem. Dentre as coisas que não mudam, o patrimonialismo, o fisiologismo, o clientelismo. Nós precisamos de uma reforma política, não essa, mas uma que ataque de frente esses problemas. Ou seja, quando é que nós finalmente vamos viver uma ruptura desde baixo em que o povo possa mandar mais. Isso é fundamental. Lamentavelmente, não é... Não é o que vai sair. Não, isso não vai sair. E aí, eu digo assim, notícias boas não virão do Planalto. Notícias boas têm que vir da planície. O PSDB, no seu programa de televisão, na semana passada, ele fez um duro ataque ao presidencialismo de coalizão, que ele chamou de presidencialismo de cooptação, causando até um problema na base do governo Temer, porque o governo fez cooptação naquela votação, etc. E defendendo abertamente uma transição para o parlamentarismo. O PSOL é parlamentarista, não é, deputado? Não, nós não chegamos a essa conclusão ainda. Não, não fizemos esse... Não fizemos o sério debate. Agora, sem dúvida alguma, o presidencialismo de coalizão, que é um presidencialismo de cooptação, e o PSDB participou dele, vamos lembrar que a emenda da reeleição... Foi. O Serjão foi o grande operador da emenda da reeleição. Mas, pelo menos, a gente está fazendo autocrítica nisso, né? Eu acho superimportante fazer autocrítica. Espero que, inclusive, o PT também faça a sua própria autocrítica. Porque o PT também montou o presidencialismo de coalizão à base do Tomalá da Cata. Achou que iria fazer a mesma coisa e que iria ficar tudo como o Dantes. Na verdade, a questão é essa. Ou seja, esse lastro de apoio no Congresso Nacional, ele é azeitado por emendas parlamentares, doações eleitorais em anos pares e propinas em anos ímpares. E de onde é que vem esse dinheiro? Da tríade. Contratos superfaturados, gestores de estatais ou de ministérios e parlamentares. Essa tríade tem que ser superada. E, para isso, obviamente, está faltando um elemento aí. O povo. O povo. É o que está faltando, que está sempre à margem da sociedade, desde a carta de Pedro Vaz de Caminho. Deputado Renato Roseno, obrigado por ter vindo. E o Marco Colopac. Obrigado, Marco. Foi muito bom. Eu que agradeço. Muito bom. Eu só pediria, Marco, se você deixasse o site do Mudamos... Assim, Marco. É mudamos.org? Mudamos.org. Lá você tem todas as informações do aplicativo, como propor um projeto de lei, como assinar um projeto de lei, como baixar o aplicativo. Estamos botando aqui na tela para quem está nos vendo na TV e para quem está na rádio, mudamos.org. Baixe e participe. Mudamos.org. E você pega mais detalhes. E nós esperamos aqui, dentro em breve, que a gente também possa aderir formalmente ao aplicativo. Nós esperamos que a primeira Assembleia do Brasil seja a Assembleia do Ceará. Seria muito bom. Deputado, obrigado. Marco, valeu. Muito bom tê-los hoje aqui no Questão de Ordem. O programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. O Ceará tem aço, tem força. Em parceria com o setor privado, o governo trouxe a companhia siderúrgica do PESEM para o nosso Estado, que pela primeira vez produz e exporta aço para as maiores indústrias do mundo. Uma inovação que transforma vidas. Tem aço e tem força no PESEM. Fui contratado, trabalhando em cartazinado. É só alegria. Tem aço e tem força em Kixeré. Estou muito feliz. Minha vida mudou muito. Nada como ter emprego. Tem aço e tem força em São Luís do Curu. Meu dia a dia é esse aqui. Estou empregado e estou feliz com o meu emprego. A inovação mais importante é a que traz emprego, qualidade de vida e a certeza de um futuro melhor. A força do nosso aço está na força da nossa gente. Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. Governo do Estado do Ceará.